Eu tive um amor Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Foi rico de amor E hoje estou tão só E hoje estou tão bom E hoje estou tão bom E hoje estou tão bom E hoje é Hoje 하루 É só E hoje estou tão bom E hoje em dia E hoje estou tão bom